Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo a psicóloga Camila Campos. A nossa conversa é sobre vida espiritual e diálogo interreligioso. E nesse segundo bloco, Camila, queria reforçar mais sobre esse tema do diálogo, que é tão importante para a paz social, inclusive, para a vida das pessoas. De que modo você avalia essa perspectiva do diálogo entre as religiões e a importância que isso tem? Flávio, isso é um assunto muito caro para mim, exatamente por perceber a importância dessa busca de sentido na trajetória humana. Então, na medida em que as religiões tentam dar uma resposta ao sentido último da vida, explicações mais totalizantes, respostas totalizantes, e na medida em que eu respondo de uma forma, você responde de outro. E essa é uma resposta que vai fazer diferença na maneira como eu vivo cada situação concreta minha. Se a gente tem essa perspectiva, isso de fundo, totalmente diferente, onde é que a gente vai parar? É, sabe? Então, é nesse sentido que eu acho que as religiões precisam dialogar. Porque elas estão falando de um assunto, de uma temática que diz da... Como é que eu vou dizer? É algo muito importante. Já o fundamental para a vida das pessoas, da sociedade. A gente não está falando de qualquer coisa, a gente não está falando de qualquer divergência. Então, a gente está falando de uma diversidade religiosa que ela está posta, porque a pluralidade sempre existiu, mas hoje a gente tem contato muito grande com a pluralidade religiosa. E nesse convívio, quais são os critérios para a gente estabelecer esse convívio? Então, eu acho que a gente precisa conversar mais disso, porque na medida em que essa conversa é natural, em que eu posso te perguntar em que você acredita, Flávio? Olha, eu acredito nisso. E isso não... E a gente pode se conhecer até com mais profundidade através desse tipo de pergunta. Então, a proposta do diálogo é isso, é trazer aquilo que é tão fundamental e que diz de algo que é tão... Da nossa humanidade mesmo, trazer esse assunto. Que não seja algo vivido com... Tão individualmente, assim... Você fala uma coisa muito importante para a gente compreender das religiões, né? Ela não é uma mera exterioridade, né? Lá do culto, de práticas. Ela orienta a vida das pessoas. De maneira profunda, você ainda realçou. Exatamente. Ela tem toda essa questão, né? Tem a questão teológica, toda a sustentação dela. Então, a gente tem a institucionalização disso. Mas ela tem de fundo isso. É uma orientação da vida. Uma orientação moral da vida. Então, a gente vê que a gente tem aí na nossa cultura, religião e cultura, está imbricado, né? Não tem como separar totalmente uma coisa da outra. Então, se a gente não fala desses valores... Eu fiquei muito instigado, assim, quando você fala dessa forma, a pensar não no plano macro, na conversa com você, né? No diálogo entre povos, culturas. Mas como pode ser, por exemplo, numa relação familiar, em que pessoas creem de formas distintas, né? Em que os membros ali da família abraçam distintas formas de viver a sua fé, as suas crenças. Ali também o tema do diálogo é importante. Não só o diálogo entre as religiões, mas entre pessoas que creem de formas diferentes. E eu diria até mais, Flávio. Eu diria que aí é até mais importante. Porque no momento em que... Em outras épocas, isso não era uma realidade. Mas hoje é. Hoje eu posso fazer uma escolha por uma religião. Hoje eu tenho acesso, conhecimento da existência de várias religiões, que se originam em outros países, outros continentes, e eu tenho acesso a elas. Eu posso escolher por elas. Ela não precisa vir de uma tradição. Então, isso que não era uma realidade em outros tempos, é uma realidade hoje. E a gente precisa aprender a lidar com essa diversidade. Com essa liberdade do outro de escolher um caminho totalmente diferente do meu e eu continuo convivendo com ele. Isso é tão forte, Flávio, que isso aparece nos consultórios. Sim. Então, no momento em que eu escolho um caminho que é diferente do caminho que me foi apresentado na família, no meu contato ali, na minha origem, isso causa tensões que não são tão simples. A gente está falando de pessoas que são queridas, de pessoas que nos deram e ainda nos dão sustentação. A gente está falando de pessoas de relacionamento, de afeto. E, ao mesmo tempo, se eu nego que existe uma outra religião que está me chamando a atenção, que está me respondendo mais às minhas questões, ao modo de vida que eu quero estabelecer. Eu negar isso é negar a mim mesmo. E, ao mesmo tempo, também negar que ali tem pessoas, as pessoas queridas que têm um pouco da minha história, naquilo que não faz mais sentido agora para mim. mas tem uma história minha ali. A coisa é complexa. Não é tão simples. Cada um tem o seu e pronto. Não é. Até porque eu posso ter uma religião e o meu filho ou meu esposo ou minha mãe mudar de religião e, dependendo da religião, ela pode ferir algumas coisas que a minha religião acredita. Então, parece simples quando é a religião do outro que está lá na outra casa. Mas como é que eu convivo aqui com as suas práticas que não vão de encontro a mim? E, para esse microcosmos, também a importância do diálogo, do respeito à diversidade, à tolerância religiosa, no respeito, isso faz importante. É por isso que é importante a gente ter clareza disso que a gente falou no início. Quem que é esse ser humano? Então, o ser humano tem uma característica que é de escolher essa liberdade e de escolher aquilo que mais responde. À medida em que eu tiro isso das pessoas ao meu redor, eu tiro a humanidade delas. Eu deixo de percebê-las enquanto ser humano, enquanto pessoa. Se eu só trato elas enquanto pessoas, se elas respondem aquilo que eu acho correto, eu estou esvaziando. Esvaziando o relacionamento e esvaziando a pessoa. Eu fico pensando em discursos religiosos que vão também colocando na cabeça das pessoas que esses discursos são os verdadeiros, são os mais verdadeiros. Hoje, caminhando pela universidade, antes de vir aqui conversar com você, eu via uma pessoa orientando a outra falando que ela tinha que pensar no Deus que era o verdadeiro. Enfim, eu estava só de passagem indo para o nosso programa de pós-graduação em ciência da religião, ali na PUC Minas. Mas estou com isso aqui ainda na cabeça e a gente está falando sobre isso. Então, há discursos religiosos que orientam, inclusive, não para o diálogo, mas para uma afirmação muito firme de que esse discurso é mais verdadeiro que o outro, ele é melhor. Enfim, como é que a gente vai lidar com essa especificidade dos discursos, da linguagem religiosa e, às vezes, de compromissos de certos discursos com a verdade nesse nível? Nós somos a verdade, nós somos verdadeiros, nosso Deus é verdadeiro, aquele outro é falso. Como é que a gente vai resolver isso? Acho que nós não temos como resolver isso. Isso é muito delicado, né? E a gente precisa fazer essa diferenciação do diálogo teológico e o diálogo, quando a gente traz ele para o dia a dia, então não quer dizer que não exista uma verdade. Se você acredita que essa é a verdade, ok. E tem toda uma sustentação dogmática para isso, tem toda uma sustentação teológica, né? Não é ao acaso. O problema é quando você impõe essa verdade ao outro. Ela perde um pouco até a validade na medida em que precisa de uma adesão, né? Se é imposto, sem essa adesão, a coisa perde até um pouco... Qual que é o sentido? Se aderir a um Deus que me é imposto, então... Tem a ver com aquilo que você falava logo no primeiro bloco sobre a questão do sentido também, né? O sentido que precisa ser sempre validado, sempre refletido. Esse discurso fica violento exatamente por isso. Ele impede isso. O outro não tem que refletir, não tem que se posicionar. Eu digo para você que é a verdade, eu já conheci a verdade e eu te jogo goela abaixo essa verdade. Isso vira um problema porque você impede até que a pessoa encontre essa mesma verdade que você. Você não está permitindo que ela elabore, que ela encontre, que ela reconheça isso como verdade. Você está impondo. Então, mas isso é muito difícil, né? A gente aceitar que o outro é livre, permitir o outro no tempo dele, eu já encontrei, deixa eu ajudar o outro a encontrar logo. Eu mudei a minha vida. A minha vida mudou totalmente. Eu me salvei e deixei ajudar o outro. Às vezes é orientado por um desejo de fazer o bem. Tem muita violência sendo feita, orientada por um desejo de salvar o outro. Então, isso é muito delicado. A violência dos bons. É. E em nome do bem. Complicado, né? Complicado. É verdade, né? O que você diz. Bom, a gente está falando de verdade e tal, mas essa questão do apresentar uma verdade por outra de forma violenta é o mais contraditório, né? E o mais contrário a essa perspectiva de diálogo que se está defendendo aqui. Exatamente. Camila, quais são os passos possíveis para a gente criar essa cultura de diálogo? Flávio... Sem receita. Não estou, não é sem receita. Não tem, até exatamente porque a gente disse, a vida é vivida em cada situação. Então, não tem como a gente forjar situações o tempo inteiro. Mas eu acho que o momento de hoje, ele favorece muita coisa. Então, a gente pode usar tanto recursos levando informação, a gente pode falar mais da própria, do que a gente acredita. Então, através do conhecimento mesmo, falando mais disso, da importância de dialogar, independente do diálogo religioso, para ele acontecer, a gente já tem que aprender a dialogar com a diferença, seja ela qual for. Então, eu acho que é a gente tentando estabelecer no nosso próprio cotidiano, lidar com a diversidade de uma maneira diferente, mais amorosa, mais acolhedora com o que é diferente de mim, mais aberto para saber quem que é esse outro. E isso, Flávio, ele vai diretamente a uma construção subjetiva mais sadia. Porque quando eu aceito a diversidade do outro, isso me ajuda a aceitar a diversidade minha. Sabe aquelas imperfeições, aquele... Hum, eu também sinto raiva. Sim. Eu também sinto algumas coisas que não são bem quistas, que não são bem vistas. Isso não me desumaniza, ao contrário. Diz exatamente da minha humanidade. Então, ao mesmo tempo, quando eu aprofundo nessas características paradoxais, né, que eu trago, eu sou a mesma que amo, a mesma que sinto raiva. E às vezes até pela mesma pessoa, né? O outro também é. O outro também é aquele que escorrega, que pensa diferente, assim como eu. Camila, foi um prazer imenso conversar com você. Religar de hoje, além de tudo, foi um programa lindo. Além de um programa profundo. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br barra ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religar e Conhecimento em Religião. Um abraço muito cordial e até lá. Legenda Adriana Zanotto e aí